DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Idina Vestica em rumo a melhor Antes não queria nem olhar Hoje ela se joga e até implora Que eu tô no foco de gastar Quero ver, olhar e não querer Quero ver, dizer que eu não sou bom Duvido, sentar e não se render Sabe que hoje o pai tá patrão É malote que voa e elas piramemo Nós tá no toque patrocinando É tanto malote, na cara dela já era Se entrega calcinha molhando Viu que descemos lá do camarote Trocamos tudo que elas queriam E no final da noite senta forte Então vai sentando até outro dia Então senta forte pros irmão Que hoje tá na condição Lembro nas antigas, ninguém dava nada E nós é o sono do cifrão Então senta forte pros irmão Que hoje tá na condição Lembro nas antigas, tu não me queria E depois que senta, não esquece mais não Idina Vestica em rumo a melhor Antes não queria nem olhar Hoje ela se joga e até implora Que eu tô no foco de gastar Quero ver, olhar e não querer Quero ver, dizer que eu não sou bom Duvido, sentar e não se render Sabe que hoje o pai tá patrão É malote que voa e elas piramemo Nós tá no toque patrocinando É tanto malote, na cara dela já era Se entrega calcinha molhando E o que descemos lá do camarote Trocamos tudo que elas queriam E no final da noite senta forte Então vai sentando até outro dia Então senta forte pros irmão Que hoje tá na condição Lembro nas antigas, ninguém dava nada E nós é o sono do cifrão Então senta forte pros irmão Que hoje tá na condição Lembro nas antigas, tu não me queria E depois que senta, não esquece mais não DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas